Galera, mais uma versão que saiu acho que em 2014, era um álbum maior. Saiu os ADC. Era maior que isso. Era maior, 60 e poucos centímetros. Aí a taxa achou uma versão menor. Também é menos gigante. Olha isso aqui. Nossa. Tá de brincadeira. Olha essa lombada. 750 páginas. Mas olha, 75 anos DC Comics. Da Marvel, se não me engano, 80, 85, algo assim. E tem uma foto até na internet com Stan Lee, com um da Marvel, que ele abre e vai do queixo até aqui, pega o tronco todo, está ali aberto assim. O troço é gigante. Esse aqui tem 30 e poucos centímetros. O outro tem 60. É isso aqui, ó. É enorme. Aqui é uma coisa desse tamanho. Eu acho que no Fantasma consegue ser maior, né? É, é comprido. Isso é mais fino, né? Da biografia. O Liron Nemo acho que é a maior coisa ali também. Mas nenhum é tão grosso. Agora você imagina quando saiu a primeira edição dele, em 2014, em inglês. Eu acho que esse aqui está em espanhol. Só que está difícil, né, até essa nova edição de encontrar, né? Você traz o quê? Uma revistinha de Batman? Vamos ver agora. Vem uma revista assim, bacana, com uns trabalhos legais que saíram, né? Mas a gente ainda vai correr atrás, vamos ver se a gente consegue o da Marvel. Está difícil, está esgotadão mesmo. O Wagner vai ler isso aí e a semana que vem tem um vídeo resumo pra vocês. Tem um resumo, né? E o Jonathan vai falar de todas as páginas. Assim, página 30, Jonathan. Fala de quê? Página 716, Jonathan. Aí eu vou pegar, vou olhar e depois a gente corta. Aí ele vem com a Discovery. Olha aqui. E é bonito o álbum, né? Essas são as idades dos quadrinhos. Está vendo? É todo vermelho atrás, né? Isso aqui acho que é de percalina, né? As idades dos quadrinhos. Idade da pedra, idade do ouro, da prata. Isso aqui é pesado. Está em espanhol. É o que se espera, né? Não está aguentando não? É pesado. É uma percalina, né? Acho que é percalina o nome. Até quando saiu, isso aqui vinha dentro de uma caixa com uma alça, né? Tanto da DC quanto da Marvel. Vale cada centavo, cara. Entendeu? Isso aqui soltou. Ah, tá. Não, página dupla aí tem. Olha aí. Mas eu tenho esse quadrinho que a Pony lançou há uns anos atrás e não relançou, né? Que é ele, Super Homem contra a Marvel. E Superman perde. Ele é humilde. Vem as capas. Como o João já falou aqui, tá vendo essa revista? Vem junto. Pra quem fala que a Asterix é sem graça, olha aqui a prova. O livro está em inglês. Isso aqui está em espanhol. Isso aí está em espanhol. Aí eles dividiram nessas eras aí e colocaram, entendeu? Aqui é mais fácil de mostrar. É um livro de feitiço, de magos de RPG. Ele abre assim, puxa, magia e ativa. Olha que cara. Gente, olha esse Super Homem aqui. Que nome. Esse aqui é mais legal. Pra biblioteca do curso. Mudando de assunto. Olha que lindo meu relógio. Olha que lindo meu relógio da Cidormão. É o cara dele. É literalmente, isso aqui é um resumo. Dá tchau, pede pra se inscrever e dá like. Se assim já está ruim, imagina a primeira edição. Quantos andares você acha que isso aqui destrói se eu deixar cair? Até a próxima.